A gente pode morar aqui? Eu nunca me senti tão próximo de você do que quando eu estive vivendo lá na comunidade no Rio. Eu pude sentir exatamente o que você sentia. Por sempre, eu queria saber exatamente onde é que eu tinha errado. Também porque eu queria ser digno da confiança que seus pais depositaram em mim. O destino às vezes coloca desafios para testar a gente, para a gente ter chance de se tornar pessoas melhores. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo. Portanto, haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! Não é só a estrela guia da arte da aliança. É a minha também. A gente pode contar um pouquinho para falar. O que se produz hoje na comunidade é bom dinheiro sustentar toda a comunidade. Então podemos manter as duas comunidades. Vamos dar uma notícia para todo mundo? No verão saiu para descansar. Boa notícia, Cristal! Claro! Claro que nós vamos! Fico tão feliz por vocês! O Tom e a Cristal vão se casar! O momento vai ser lá em Pirinópolis e estamos todos convidados. Gente, o nosso calãozinho lindo resolveu se casar, né? E óbvio que a primeira pessoa a saber dessa notícia foi a do Nick, né? Porque sempre foi amiga do Tony, quando a Cristal também virou uma grande amiga dela. E a gente sabe que ela torceu muito para esses dois ficarem juntos. Cristal! Na filosofia em que você foi criada, e Antônio, naquela em que você aprendeu a acreditar, o que é a união de dois seres. Um homem e uma mulher repartem suas vidas, compartilham. Se vocês conseguirem manter a paz, a harmonia e o amor, estão prontos para dar aos outros o mais belo exemplo daquilo em que acreditam. Datem sempre um ao outro. Com a ternura que a união de vocês merece. Não temerão mais a chuva porque terão abrigo um novo. E agora em diante são duas pessoas, mas com apenas uma vida. Que o poder do amor faça vocês muito felizes. Prometo te encorajar e te inspirar. Ir com você, falar e ouvir, confiar, respeitar. Prometo te ver, te sentir, ouvir com o amor. Construir com o meu celular, nossa vida tem engraçado. Cheia de compreensão, de perdão. Gente, achei linda, doce e muito romântica a cerimônia de casamento da Cristal e do Tony. Eu achei super fofo. Se vocês gostaram, comentem aqui abaixo. Vamos, meus filhos, caminhar juntos pelos caminhos do futuro. Ousar, sonhar. Eu queria fazer um discurso. Eu queria dizer que casamento é compromisso. Mais um compromisso. Mais um compromisso doce, suave. O que é dividido? E quando a gente tem com quem dividir, as coisas boas da vida ficam grandes. E as tristezas, pequenininhas. Estou feliz, muito feliz. Você é quase, quase minha mulher. Gente, o Tony que não é bobo nem nada. Já que é, acabou. Casou rapidinho lá no C.U. Já foi a partir das noites novos, vocês esse safadinho. Um sonho tão maravilhoso, nem quero acordar. Tá falando comigo? Não foi sonho? Não foi sonho. O sonho começa agora. Amor, o Santiago teve uma ideia ótima. Instrumentos alternativos para vender na nossa loja comunitária. Ideia ótima mesmo. Estou me sentindo meio culpada, sabia? Tenho tido pouco tempo para a comunidade. De compensação, você só tem tirado os notas altos da faculdade. Já foi fora o tempo que você se dedica aos rabinhos. São quase duas horas. Ai, amor, já estou com fome, né? 10 minutinhos, está tudo com medo. Não foi isso que eu quis dizer. Já faz quatro horas que você não me dá um beijo. Ah, é? Mas isso eu posso resolver rapidinho. Inclusive, para você guardar o toque. Ai, gente, esses dois estão super fofinhos com essa vida de recém-casados, né? Muito lindinhos. E outra coisa, gente, a outra eu achei muito legal foi que o Tony realmente incentivou a Cristal a continuar os estudos dela, ter uma carreira, uma vida, independente dele, né? Ai, que todas nós tenhamos a sorte de encontrar um Tony em nossas vidas, né? Você termina as aulas em novembro ou dezembro? Dezembro. A gente viaja logo em seguida. O que foi? Acho que eu não vou poder viajar. Por quê? Você ainda não perdeu o medo, meu filho? Deixa eu te... Oi, pai! Não vai meter um filho! Vai nascer bem-vireiro, né? E agora vai ter um irmãozinho, finalmente, hein? Um, não. Dois. Dois. São regras. Não! O que é que vai ser a cerimônia de batismo? Vai ser igual que seus pais fizeram? Quem vai ser o padrinho? A pergunta é de cada vez. Claro que eu quero batizar nossa filha. Padrinho, acho que tinha que ser alguém como você. Preciso conhecer um pouco mais da nossa filosofia. Preciso de um pouco mais de calma. Tony! Gente, eu nem posso ficar muito tempo. Eu preciso das assinaturas do Tony. Eu tenho tanta coisa pra fazer no centro desse professor de yoga. Bernardo, eu e o Antônio temos um convite pra te fazer. Gente, não é que veio um bebezinho aí pra cristal e pro Tony? Que fofo, né? Só que eu acho que eles são recém-cadados, né? Cristal ainda tá na faculdade. Eles poderiam ter curtido um pouquinho mais o casamento antes de encomendar um bebê. Vocês não acham? Daniel, eu acho que a sua irmãzinha devia ter o nome só pra ela. Tenho uma ideia. Michael não é inglês? Pra ela o nome que era da Kalinda. O nome dela de verdade era Catherine. Bonito! Eu adorei a ideia. Falta uma semana ainda. Eu acho que esqueceram de avisar pra ela. E agora? Cadê o meu carro? Não, não, não. Eu não vou dirigir, não. Eu vou chamar um táxi. Ela não vai dar até nos próximos dez minutos. Calma, não. Que a água tenha energia e a força pra cumprir tua missão. Ilumine teu caminho e aqueça tua alma. E a presa de tuas intenções. Que a terra produza os frutos que hão de te alimentar, agradecendo o cuidado que terás com ela. E agora? Ela vai se chamar? Ela pode ser pequenininha, mas não vai ser frágil. Nunca. Então ela vai se chamar de esperança. Esperança que nesse novo milênio a cooperação tua competição, tolerância, que a boa vontade, forte, e as diferenças. Esperança que os homens encontrem um novo objetivo. E há lá o mundo é que não. E assim terminamos a história da Cristal e do Tony. E o Bernardo, né, foi escolhido como padrinho da BB. Como padrinho, ele tinha direito de escolher o nome, ele escolheu esperança, né? E eu gostei do nome. Precisamos muito de esperança, né, gente? Pra gente acreditar que dias melhores virão, com esse novo ano que se amecia, pra gente ter fé. E pensar, né, que essa novela tem mais de 20 anos e até hoje nós não aprendemos a lidar com tantas questões que são extremamente importantes para que a gente possa adorar o nosso convívio com a sociedade, né? Bom, mas enfim, comentem aqui o que vocês acharam desse último capítulo e, por favor, escrevam nos comentários as sugestões de vocês, de quais casais vocês gostariam de ver aqui no outro lado, tá bom? E mais uma vez, né, eu peço pra vocês se inscrevam no nosso canal, que deixem seu like, seu comentário, porque é muito importante, ajudando o crescimento e o engajamento do nosso canal. Ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, espero que o nosso canal fique se inscrevam no nosso canal e eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos aos 8, 10, 20, 50 mil inscritos aqui no outro lado, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!